Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe, e desde já peço que você deixe o seu like, se inscreva, comente aí embaixo algum tema que você queira que eu traga aqui no canal, então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar de churn rate na nossa planilha, na nossa playlist de Google planilhas, tá? Lembrando que você pode baixar os conteúdos aqui no Drive, então é só acessar o link aí abaixo na descrição. Vamos falar um pouco de churn rate, né? O que é isso? Churn rate significa a taxa de clientes cancelados ou a taxa de cancelamento de um determinado serviço. Churn vem de total de clientes cancelados barra número total de clientes ativos do último mês, né? Então, essa fórmula aqui é utilizada para calcular o churn. Essa taxa, ela é sempre calculada em período, seja ele mensalmente, semestral ou anual. Bom, galera, é uma métrica importante de ser acompanhada, já que impacta diretamente no faturamento da empresa, né? Por exemplo, serviço de assinatura. Então, Netflix, Amazon, que tem o Amazon Prime, né, claro, YouTube, Premium, enfim. Diversas plataformas que oferecem serviço por assinatura, elas estão interessadas em saber quantas pessoas estão entrando, assim que os meses passam, né, enquanto as pessoas também saem para tentar ter uma estratégia de retenção desses clientes, né, que estão saindo ali do serviço. Por que que eles estão saindo? Qual a opinião deles? Então, tudo isso, os profissionais de CX, principalmente, né, eles tentam metrificar e tentam trabalhar em cima. Então, por exemplo, se um a cada 20 clientes cancelam o produto ou serviço todo mês, dizemos que o churn será de 5%, né, então 5% ao mês aí de cancelamento, né, o churn. Então, vamos supor que aqui a gente tem uma base, né, onde temos os nossos meses, novos clientes, clientes ativos, né, e nós queremos saber o churn em números absolutos, ou seja, eu quero saber em números quantas pessoas saem de um mês para o outro, e a porcentagem que esse número representa, né. Então, na sua base de dados, você sempre vai pegar os clientes ativos de um determinado mês, ok? Pegamos os clientes ativos, então, no caso, mais B2, novos clientes, né, ou seja, esse cliente que já estava na base, mais os novos clientes, e vamos também... diminuir pelos clientes ativos do próximo mês, porque, ó, do mês de janeiro, no caso, né, aqui, a fevereiro, a gente tem clientes ativos de 14 mil indo para 16 mil, mas também temos uma diferença, né, nesse valor, ou seja, essa diferença, ela pode ter se perdido ou pode ter cancelado, então, a gente tem aqui, por exemplo, né, um churn de 537, ou seja, de um mês para o outro, embora a gente tenha ganhado novos clientes, e aumentamos o nosso número de clientes ativos, a gente teve uma evasão de 537 usuários, né, então a gente pode arrastar isso até aqui o final, porém, no último mês, né, a gente não tem mais nenhum para comparar posteriormente, então a gente sempre deixa ele vazio aqui, ok? Então, a gente vê, ó, que ao longo do tempo, ó, 537, 835, até o terceiro mês aqui, a gente foi tendo, né, um crescimento no nosso churn, posteriormente ele decaiu, o número, depois, ó, ele aumentou, tá vendo? Então, ele tá oscilando, né, nesse período aqui, ok? Nós vemos que o maior mês, né, de churn, a gente teve que ir, realmente, em 1º de março, né, de 2020. E como é que a gente calcula, então, isso em números de porcentagem, né? A gente vem, seleciona o nosso número de churn e vai dividir pelo número de clientes ativos, ok? Isso também, posteriormente, que eu vou deixar em porcentagem. Então, a gente tem aqui que o nosso, com a maior quantidade aqui de churn, tá vendo? Aqui, ó, em setembro de 2019, né, de 10,56%. Bom, e aí, a gente tem aqui o nosso churn rate.